Olá pessoal e bem vindos novamente a nossas perguntas e respostas. Hoje nossa amiga Micaela me pergunta como podemos calcular os açúcares da fruta. Digamos que não é uma tarefa fácil, em que sentido? Muita gente usa o refratómetro. O refratómetro é um utensílio praticamente que, através de um cálculo feito com a chamada de escala BRICS, calcula a porcentagem de sólidos dissolvidos na água. Temos que lembrar que quando vamos a ver nossa solução de fruta através do refratómetro, a medida pode ser falsada, porque na fruta, em alguns tipos de fruta tem também fibra solúvel e a fibra solúvel muda essa escala. Então é um pouco falsada, mas pode ser uma solução por exemplo. Agora a pergunta para mim deveria ser outra, ou seja, uma vez calculados os açúcares que temos dentro da fruta. Mas que tipo de açúcares? Porque não todos os açúcares, digamos, interferem no congelamento da água da mesma forma. Temos que saber que a fruta não é só fruta, os açúcares da fruta não são só frutose, por exemplo. Essa é uma legenda. Aliás, tem muitas frutas que de frutose tem bem pouca e tem muita mais dextrose, por exemplo, e algumas frutas têm também sacarose, como algumas frutas têm pequenas porcentagens, muito pequenas de outros tipos de açúcares, com diferentes pesos moleculares e que influenciarão o congelamento de água de forma diferente. Então, uma vez calculado essa quantidade, mais que nada temos que saber que tipo de açúcares. Agora, eu pessoalmente sempre me baseei nas tabelas nutricionais que se encontra na internet. Agora, digamos que aqui no Brasil não encontrei nada de específico e certo, porque quando você busca os valores nutricionais, sei lá, de morango, normalmente encontra carboidrato X. Lembrando que carboidrato, um açúcares é um carboidrato, mas não necessariamente um carboidrato é um açúcares. Que quer dizer isso? Que a nível internacional, por exemplo, eu uso alguns sites em italiano, mas não é um açúcares. Então, é calculado naquele porcentagem, mas não é um açúcares, por exemplo. Fibras, fibras solúveis e insolúveis são carboidratos que, repito, são calculados naqueles valores nutricionais, mas não são açúcares. Ok? Digamos que a nível internacional, por exemplo, eu uso alguns sites em italiano, onde me dá a quantidade de frutose, dextrose, etc, etc. Assim, mais ou menos tenho uma medida mais precisa. Agora, precisa nunca vamos ter. Por quê? Porque, repito, ou que usamos o método com refratómetro, ou que usamos o método buscando esses valores nutricionais na internet, depois, morango, dependendo do grau de maturidade deles, de onde vende, de que tipo de morango e tal, essa porcentagem varia. Mas, pessoalmente, repito, sempre me basei nessas tabelas que encontro nesse site, aliás, vou deixar embaixo aqui alguns links para entrar nesse site que normalmente eu uso, onde, repito, encontro, não sei quantidades de carboidratos, mas encontro que tipo de carboidrato, que tipo de açúcares, que porcentagem por cada açúcares, que, para mim, sempre usei e sempre funcionou. Bom, essa era a minha resposta para essa pergunta de hoje. Bom, nos vemos nas próximas perguntas e respostas. Tchau, pessoal!